Quatro pessoas da mesma família foram soterradas após a explosão e o desabamento de um prédio de três andares em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. E nós vamos até lá ao vivo com a repórter Manuela Machado. Oi Manuela, boa noite pra você. Quantas pessoas já foram retiradas dos escombros até agora? Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Das quatro pessoas da mesma família, apenas duas irmãs já foram resgatadas. Uma, infelizmente, sem vida. Foi a Larissa Cardoso, essa foi resgatada com vida. Já a Camila Cardoso, de 37 anos, infelizmente morreu no local e o corpo de bombeiros já retirou o corpo dela daqui, né? A família ficou muito abalada, foi um momento de muita tristeza. E agora, neste momento, tem o trabalho de busca. Acontece aqui o trabalho de resgate da adolescente. A Sabrina, de 16 anos, que é filha da Camila. A adolescente está, neste momento, sendo atendida por uma médica, inclusive, porque ela estava conversando com a equipe e a médica está lá neste momento, mas o corpo de bombeiros ainda não conseguiu retirar ela dali. Segundo vizinhos, uma quinta vítima, amiga da adolescente, também estaria neste prédio. Então, vamos agora... O engenheiro também, o Conselho Regional de Engenharia, aqui do Espírito Santo, informou que o prédio estava em situação irregular. A explosão também pode ter sido provocada por uma botija de gás. O desabamento aconteceu por volta das 7h15 da manhã. Vamos acompanhar agora a reportagem da Vanusa Santana. 7h15 da manhã desta quinta-feira, uma câmera de segurança na rua registra a forte explosão e a bola de fogo que sai de um prédio no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, região metropolitana de Vitória. A construção desaba e os estilhaços atingem as casas vizinhas. Uma família morava no local, pai, duas filhas e uma neta. Todos foram soterrados. O trabalho dos bombeiros começou pouco tempo depois. Cães farejadores ajudaram na localização. Foi uma edificação de três andares, três pavimentos, que colapsou. O objetivo inicial é chegar a essas vítimas para fazer a estricação retirada e passar para o SAMU, para as providências, na sequência. Ainda durante a manhã, duas das vítimas são encontradas nos escombros. A primeira é resgatada com vida. Larissa Cardoso sai consciente com ferimentos nas pernas. Ela foi socorrida em um hospital da região e passa bem. Cerca de três horas depois, a segunda vítima é retirada, mas já está morta. Camila Cardoso, de 34 anos, dormia no primeiro andar com o pai e a filha. Parentes que acompanhavam o resgate se desesperaram. No trabalho de busca, os bombeiros pediam silêncio para ouvir algum som das vítimas sob os destroços. A causa do desabamento ainda é um mistério. Moratores relataram que uma pessoa teria passado em frente ao prédio minutos antes da explosão. Ela teria sentido um forte cheiro de gás. Minutos depois, os moradores aqui da rua foram acordados já com o prédio caindo. Eu estava deitada, dormindo. Eu sempre acordo cedo, mas aquele dia eu fiquei deitada hoje no meu feriado. Foi assim, muito forte, uma explosão com barulho. Aí eu saí e corri de pressa pensando que fosse a casa da minha filha, que tinha acontecido alguma coisa. Quando eu cheguei no portão de casa, meu portão caiu. Aí eu olhei para frente e vi a casa dela caída, minha amiga. Por causa do desabamento, seis casas da região foram isoladas e os moradores retirados. Ali na minha casa atingiu os vidros, estourou os vidros, entendeu? Os dois carros que estavam na garagem do lado do prédio, que estavam com a traseira variada. Ah, foi muito triste. Muito triste mesmo.